Olá meus queridos, eu estou aqui com um convidado especial aqui na Bélgica Um brasileiro, o Gabriel, que está começando o drag agora Ele frequenta aqui a La Bolo Rouge, ele sempre está aqui E eu decidi fazer um vídeo com ele, não é Gabriel? Exato Daqui a pouco você vai virar quem? Alasca? Alasca Malik Alasca Malik, mas por enquanto ele está assim, simplesinho Então nós vamos dar um trato e vamos aproveitar para fazer um vlog Algumas dicas e perguntas, né? Porque você está praticamente começando agora, vai quanto tempo que você está fazendo o vlog? Serão seis meses, eu acho Seis meses, então, e ele sempre me pergunta coisas de maquiagem Eu falei assim, vamos aproveitar para fazer um vídeo A gente faz um vídeo em português, assim o pessoal do Brasil vai curtir Espero que curtem mesmo E você vai aprender mais umas técnicas novas, tá bom? Então vamos começar Qual que foi um dos mais problemas, a coisa mais difícil que você acha? Eu acho que é desenhar a sobrancelha Desenhar a sobrancelha? Eu acho difícil Ela nunca sai igual, sai uma mais alta ou uma mais baixa E para cobrir? Para cobrir eu acho que eu, assim, não achei muito problema Eu até consigo cobrir Mas para fazer, para desenhar é um trabalho É, mas então, eu prefiro Eu também tinha muito problema Mas eu prefiro usar o stencil É muito mais rápido E depois que eu faço minha sobrancelha com stencil Eu dou a forma que eu quero Definitiva com o lápis, com a sombra Eu prefiro muito mais rápido Tem muita gente que acha que Bom, isso aqui é a base, né? Você tem que esconder bem isso, não é sério? Porque se ficar bem escondida É o segredo do negócio Eu vou falar para você o que eu falei para o outro Que eu maquiei essa semana passada Você tem que aproveitar e ver como eu faço Sentir como eu empurro Sabe? O peso que eu dou Porque às vezes a gente Quer dizer, às vezes Quando a gente não tem experiência A gente não sabe Acho que é para esconder É só botar um pouco de cera e puxar Não, você tem que apertar as coisas Fazer pressão Empurrar bem a cera ou o pó Essa para mim é uma das partes Mais complicada do que o meu Eu concentro muito pó aqui embaixo Eu faço isso Eu passo muito pó antes E depois eu tiro com um pincel o excesso Mas isso aí Tem que botar muito pó Onde você passou bastante base E bater, né? Pressionar bem, mandar bem o pó Junto com a base Na parte da barba Bom, como eu sei que o personagem adora um preto Então eu falei para ele Que eu vou começar a sobrancelha dele em marrom Mas eu já taquei preto já Agora a gente está fazendo uma coisa meia gótica, né? Não tem jeito Ah, mas você gosta, não gosta? É, o personagem é mais preto, né? Então, como ele tem um show Ele tem um show importante Então Ele falou assim Olha, a Jaqueline já tem uma noção para o show de É domingo? Sexta Sexta e domingo Ah, eu falei Domingo é Vamos fazer uma coisa já escura Assim você já Pega o jeito do negócio A gótica A gente está construindo Eu não sei como fala isso em português Como é que fala banana em português? Banana É a banana também? Banana Esse arco aqui de cima Eu não sei como aqui no Brasil As drags usam o termo Mas é a banana Banana, o esqueleto O esqueleto do arco A gente usou um roxo Um roxo escuro Como ele quer ser gótico Então Agora a gente está achando uma cor de Transição Ele tem uma paleta aqui maravilhosa Mais uma dica Cuidado Quando você faz maquiagem de drag Usar a cor brilhante Que brilha Então a gente está usando um roxo Que não tem brilho Esse aqui, né? Acho que é Esse aqui É esse Então Maquiagem de drag É complicado usar brilho aqui em cima Purpurina sim Mas Na sombra não Porque aí ela vai mostrar os defeitos Quando você cobrir É muito mais fácil de ver os defeitos Então Sem brilho Mate A gente está tentando achar um Um eyeliner pra ele Se vai ficar muito gato Menos gato Então a gente está tentando descobrir Então eu estou fazendo com um gel primeiro Depois vamos ver A gente está decidindo Como a gente ia fazer o olho Como eu percebi que ele não tem um olho Grandão O olho é meio puxado Eu ia fazer com cores escuras Mas aí eu resolvi fazer branco No interior Como se fosse um Para aumentar o olho dele E depois a gente vai trabalhar Umas cores Aqui do lado externo Então o branco A gente vai concentrar o branco Bem aqui Vai Basicamente o que eu fiz foi isso Eu criei toda a banana com roxo É toda no roxo Delineador Eu só usei um creme Um gel Um gel Eu não usei um derendador líquido no final Eu falei pra ele Mais tarde se ele quiser fazer O que eu estou passando hoje pra ele É só uma técnica de construção da banana Do arco Como misturar A gente fez o branco no interior Eu quis fazer toda a linha de branco embaixo Mas aí depois eu mudei de ideia Eu fiz um pouco o roxo e o preto Entrando Até a metade do olho só Agora a gente vai fazer o contouring Pois Can you imagine? I'm gonna beat her Ai Jesus Dê paciência Jesus Estamos fazendo o contouring Eu falei pra ele que Bom Eu sempre exagero no meu contouring Porque a minha maquiagem é de palco E é o que eu falei pra ele Quando você está no palco As luzes do palco Come toda a tua maquiagem Então pessoalmente Quando as pessoas me encontram pessoalmente A minha maquiagem é super forte O contouring é super forte As cores são super fortes Mas no palco O efeito é bom Então é por isso Então eu falei pra ele Não se estranhar assim Mas a gente acabou de fazer o contouring dele O que a gente fez foi o seguinte A gente colocou dois pares de cílios Ele não tinha nenhum cílios assim Grande, grande Então eu falei pra ele Não importa O delineador está bem exagerado O que forma o gatinho E a gente colou dois pares de cílios Então tem quatro cílios aqui Então fechou o olhar dele Como eu digo Concentramos o preto no fora Agora a gente vai fazer o nariz Afinar o narizinho Fizou uma operação plástica E eu acho que a gente está pronto Né? Gostou? Até agora? Ótimo Make básica pra ele comprar pão Ótimo Comprar um pãozinho ali na padaria E no bolonger Tcharam Então quer dizer que agora eu estou Bom, ela não está pronta ainda Mas a lasca Molete A gente está se despedindo do Gabriel O Gabriel está aqui ainda um pouquinho Mas basicamente Então a maquiagem de hoje É isso aí Espero que ele tenha aprendido Né? E para a competição de domingo Sexta Sexta E domingo é o que? Domingo é a apresentação do que passa Ah, é isso Isso, isso É o que eu vi Ahm No que passa tem que estar Porque o que passa é um bar de Antwerp Sim Onde a sua filha nasceu lá Onde a Zelda Onde um monte de drag americana passa A Mini Armour Eu vi que vai ter uma competição no tamanho Sim Sim Vou ficar de joia aqui Então é isso, meu filho Agora você tem que seguir essa maquiagem Que eu te falei Os dois cílios Não importa Cílios caros Como eu te falei Não Você inventa Cola dois Faz um bom cílios Isso aí vai dar para usar um tempão Então é isso Uma coisa meia gótica Muito roxo E daqui a pouco Alasca Malek Alasca Malek Eu falo Alasca minha Alasca Malek Vai chegar Até daqui a pouco Olha, estamos aqui com a lasca Ela está pronta Pronta para a balada Eu pergunto Ok Ah, não Eu tenho que fazer de novo Será que a luz está boa lá Eu espero que sim Não sei Bom, eu não sei Eu espero Porque tem luz ali em cima Tem luz do lado E acho que está um pouco de sombra Mas o resultado final é esse A gente vai tentar fazer umas fotos Mas é isso Mas é isso Alasca Está com a gente E eu fiz um Quer dizer, eu dei um presentinho para ela Eu fiz uma bunda falsa Uma pirelli especial para ela E ela está cheia de curvas Então agora a gente vai dar umas filmadas Fazer umas fotos Então é isso Alasca, muito obrigado por estar aqui Obrigado a você por essa maravilha aqui Primeiro vlog Bom, acho que o pessoal do Brasil vai ficar contente Porque a gente finalmente fez um vlog em português Então se vocês quiserem saber mais coisas Se vocês quiserem mais vlogs com esse tipo A Alasca de volta Deixe comentários Né E a gente se vê logo logo Quer dar um beijinho para ele? Para os comentários Inscreva-se no canal No like Estou virando youtuber agora Ela vai virar youtuber Aqui na Bélgica Concorrência Me corta Um beijo gente Tchau Pra quem não conhece A gente está no centro de Bruxelas E olha só Quem está dando pinta Nabul Rouge A minha nova filha A Alasca Olha só Toda bonita Fumando Você viu os turistas? Estou donando para você, né? O povo assim Olha só que bonita Olha só as copas Alasca Aqui No centro de Bruxelas No Bolo Rouge Vem cá bonita Vamos terminar o vlog aqui então Na frente Eu espero que você daqui a pouco Esteja fazendo show com a gente Espero também Então vamos puxar o saco Estamos aqui toda semana Para pegar o povo Bom, ela já está aqui toda semana Ela sempre bem maquiada Toda sexta E eu falei para ela Falei para ela Eu falei para ela Vamos se maquiar e vamos conversar com o patrão Porque assim você se mostra e ele vê que você Bem, está bonita Está jóia? Então está bom Alasca Um super beijo para você Beijos, beijos Obrigada por assistir Se inscreva, dá like, compartilhe, comente É, diga o que vocês acham da maquiagem dela E vão no meu Facebook também Alasca Malik Isso é verdade, desculpa Com K Alasca com K E Malik com K Mas não tem problema Que eu vou colocar todos os dados dela Aqui embaixo Então está jóia, gente Um super beijo Tchau, tchau Tchau, tchau No Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau